Gente correria, desespero, confusão Guerras invisíveis tomando a situação A mata queimando e o sangue lavando mãos Aqui chove bala e a mira é certa pra matar Criança inocente sem querer e sem sentir Despedaça sonho a guerra que tá aqui E os atiradores são os ricos do país Quem vê de cima é só sina, patrocina chacinas no Brasil E pros de baixo, esculacho, todo dia no arrebento e ninguém viu Enquanto o centro é samba e vento, na perifa temer ganha de fuzil É ponta aperta, tapa na cara, todo mundo é elemento perigoso No ambiente hostil, quem vê Quem vê de cima é só sina, patrocina chacinas no Brasil E pros de baixo, esculacho, todo dia no arrebento e ninguém viu Enquanto o centro é samba e vento, na perifa temer ganha de fuzil É ponta aperta, tapa na cara, todo mundo é elemento perigoso No ambiente hostil Levanta, cê não tá aí fazendo nada Te mexe, olha o errado, começando do teu lado Levanta, porque se só reclamar fica embaçado Já viu conhecimento, passa de livro fechado? Levanta, pois de casa é pequena a tua visão Oprimindo professores não se forma um cidadão Levanta, transformaram a escola em cadeião Vai ficar aí parado, é essa a tua posição Levanta pra não ver o teu filho escravizado Mantenha a mente ativa pra não ser robotizado Lembra dos antigos sabidos do teu passado Que davam aula da alma sem nunca ter estudado Levanta, jovem, anda em teu gigante adormecido Se chegamos onde estamos, não temamos o perigo Um off em televisão, impunha a tua opinião A manipulação da mente é coisa do inimigo A mente move o corpo que o remédio deixou louco Lobotomia, mantém calma, os que definem como louco O monopólio em massa dos meios de comunicação Nunca cita, porque morre tanta gente no valão Levanta, pega um livro e te prepara pra tua guerra Vai sentar pra ler no mato, pois cimento não é terra Levanta, jovem, hoje um movimento começou Vai esperar pra quê, se o amanhã ainda nem chegou Quem vê de cima e só assina patrocina as chacinas no Brasil E pros de baixo, esculacho, todo dia no arrebento e ninguém viu Enquanto o centro é samba e vento na perifa tem ver ganha de fuzil É ponto a pé, tá pra cara, todo mundo é elemento Perigoso no ambiente, perigoso no ambiente, outro estilo Quem vê de cima e só assina patrocina as chacinas no Brasil E pros de baixo, esculacho, todo dia no arrebento e ninguém viu Enquanto o centro é samba e vento na perifa tem ver ganha de fuzil É ponto a pé, tá pra cara, todo mundo é elemento perigoso São ambiência stal! Tchau!